Oi gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? O Instagram tá aqui avisando que eu tô online, manda aí pra mim nos comentários se o som tá ok, se o vídeo tá ok. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, muita gente online, mas o aviso vai chegando aos poucos, né? O vídeo tá bom, Rodrigo? O som tudo certo? Pathy, o vídeo tá bom? Tá me ouvindo direitinho, me vendo? Muito bem. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Vamos aguardando aqui. Vamos aguardando aqui. Enquanto isso, eu vou reforçando aqui os objetivos da live. Muito bem. Tem muita gente saindo do serviço, chegando em casa, aí toma aquele banho correndo e vem pra live, né? É isso aí. Mas quando eu entrei aqui, anunciou que tinha 55 pessoas online, né? Dos meus seguidores. Então, acredito que aos pouquinhos as pessoas vão chegando e a gente vai começando. Então, vamos lá. Gente, essa live, planejando minha vida com excelência, né? Todas as áreas da minha vida com excelência, essa ideia surgiu porque todo final de ano, todo mundo faz ali suas metas, né? E ali, como eu fazia minhas metas antigamente? Aí eu pensava, né? Ah, minha área pessoal, beleza? Quero isso, quero isso, quero isso. Minha área profissional, quero isso, quero isso, quero isso. E viagens com a família, deixa eu ver pra onde que eu vou viajar. Fora aquelas questões, né? Quero emagrecer tantos quilos, quero aprender inglês. Então, são coisinhas que a gente vai repetindo todos os anos. E eu falei, gente, vou criar aqui um projeto pra ajudar as pessoas a planejarem o próximo ano. Mas com um olhar um pouco mais expandido, né? Vamos olhar, de fato, todas as áreas da nossa vida e não só essa olhadinha, área pessoal, profissional, tal. E vamos fazer, né? E aí eu resolvi juntar útil ao agradável. Então, vamos planejar 2022 e, para isso, vamos usar as ferramentas do coaching. Que também é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas por não conhecer, por nunca terem passado por nada parecido de coaching. E aí fica se perguntando, né? O tal do coaching funciona ou não funciona? Então, essa é a sua oportunidade, né? Pra planejar, usar as ferramentas do coaching, entender como elas funcionam e ver que, de fato, elas funcionam. Até hoje, eu abri a caixinha de perguntas lá dos meus stories. Depois, se vocês quiserem fazer mais perguntas lá também, fiquem à vontade. E teve uma pessoa que me perguntou assim, Você garante o investimento no processo de coaching? E aí eu digo isso pra vocês. Eu garanto. Porém, se você fizer a sua parte, se você cumprir a sua parte, que são os compromissos assumidos na sessão. Por quê? Porque o coaching, ele é uma metodologia cientificamente validada. Todas as ferramentas que a gente usa, tem uma pesquisa científica por detrás. Então, eu garanto a aplicação da ferramenta. Mas o cliente precisa fazer aquilo que ele se propõe. Então, se ele fizer aquilo que ele se propõe, eu garanto o investimento. Então, vamos lá. Juntando esses dois propósitos do grupo, planejar com ferramentas de coaching e ainda de maneira gratuita. Olha que presente de Natal aí pra todo mundo, né? Então, pra começar, vamos compartilhar esse presente de Natal aí com mais pessoas. Ó, vamos pegar esse aviãozinho aí da live e vamos dar esse presente de Natal pra outras pessoas que ainda não sabiam do grupo, que ainda não sabiam da live, mas que fazem parte aí das redes sociais de vocês. Então, eu vou dar aqui um pouquinho, alguns segundos, pra vocês compartilharem com mais pessoas o aviãozinho da live. E aí, a gente começa a tratar das ferramentas, né? Oi, gente! Mais pessoas entrando. Daniel, Sonaide, oi, oi, Delba, Chayane. Muito bem, vamos entrando. Vamos convidando a família, vamos convidando os amigos, as pessoas do trabalho. Vamos chamando todo mundo. Vamos aproveitar essa oportunidade. Falando agora um pouquinho de mim, pessoal. Bom, eu sou Master Coach, eu tenho todas as minhas formações pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é a pioneira do coaching no Brasil. Ela tá estabelecida há mais de 20 anos, então eu sou formada por essa escola. E eu poderia resumir pra vocês assim, ó, o que é o coaching? O coaching, na verdade, ele nos ajuda a desenvolver uma inteligência comportamental. Esse é um resumo que eu gosto de falar. O coaching, ele te ajuda a mudar comportamentos. Ele mapeia aqueles comportamentos que você tem, ele mapeia comportamentos que você precisa desenvolver, e ele te ajuda nessa jornada do que você precisa desenvolver e como desenvolver. Então, eu sou Master Coach, faço atendimentos individuais pra empresas, pessoas físicas, faço treinamentos. Então, é um pouquinho da minha formação que me permite trazer essas ferramentas aqui pra vocês, né? Então, é importante falar pra não falar assim, quem é essa pessoa que tá trazendo ferramentas de coaching aqui? Então, eu quero dizer pra vocês que eu sou uma profissional credenciada para trazer essas ferramentas e para aplicar e conduzir todo o aprendizado. Tá bom? Então, falei de mim, falei do propósito do grupo. No grupo que eu construí, chamado Autoconhecimento para Resultados, na bio tem o link. Então, eu tô percebendo aqui que tem pessoas que estão no grupo já de WhatsApp e tem pessoas que entraram agora. Então, talvez eu possa ter falado alguma coisa que a pessoa não entendeu muito bem. Então, mês passado, eu criei um grupo chamado Autoconhecimento para Resultados no WhatsApp. E no WhatsApp, eu transferi, né? Eu transmiti algumas ferramentas que a gente vai usar hoje na live. Mas, dá pra você acompanhar, você que não tá no grupo, dá pra você acompanhar se você pegar aí rapidinho uma caneta e uma folhinha de papel. Dá pra você improvisar os exercícios e as anotações com uma folha de papel e uma caneta. Não precisa ter exatamente as ferramentas que eu passei, tá bom? Então, quem está no grupo, recebeu as ferramentas e pode usar as ferramentas ou uma folha branca. Quem não está no grupo, pode usar agora uma folha, uma caneta e depois entra lá no grupo. Tá na bio o link, né? O segundo link. Chama-se Autoconhecimento para Resultados. Essa é a primeira live. Eu vou fazer mais três lives. O planejamento que eu propus, ele tem quatro etapas. Então, hoje é só a primeira. E quem perdeu a live, quem perdeu a oportunidade agora de tirar as suas dúvidas, de falar comigo, se quiser entrar aqui, eu vou convidar. Vai poder assistir. Se Deus quiser, eu vou salvar no final. E se o Instagram não der nenhum tilt, eu vou salvar e a pessoa vai conseguir assistir. Tá bom? E pra quem ficar aqui comigo, ao final eu vou salvar a live, eu vou postar no meu feed e vou fazer um sorteio de um dos meus livros. Não sei se todos sabem. Eu já participei de quatro livros. Esse livro foi o primeiro. É o Liberte Seu Poder. Ele foi inspirado numa obra do Tony Robbins. É um livro que eu tenho muito carinho. Eu participei dele em 2015. E eu escrevi um capítulo sobre o poder da obstinação. Não sei se todos conhecem essa palavrinha, mas é como se fosse assim, a obstinação é um pouquinho mais que a determinação, né? Então, eu falo um pouquinho sobre isso. O técnico Bernardinho, ele usava muito essa palavra, né? Ele era muito obstinado e eu aprendi essa palavra com ele. Então, eu tenho um pouquinho dessa obstinação que o Bernardinho tem e que eu admiro bastante. Então, dito isso, falei do grupo, falei de mim, falei do propósito das ferramentas, falei do sorteio. Então, vamos, né? Vamos trabalhar, vamos começar esse planejamento aí de fato e de direito. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram as ferramentas que eu compartilhei no grupo, né? O autoconhecimento pra resultados. A primeira ferramenta foi essa aqui, que eu vou chamar de ferramenta estendida, mas que vocês vão conseguir entender a ferramenta, né? Eu vou falando aqui, vocês vão conseguir entender. E depois eu passei a roda da vida. Então, foram duas ferramentas e agora eu vou explorar um pouco mais essa ferramenta. Então, essa ferramenta, ela ficou muito popularizada, né? Como roda da vida. E muitas pessoas acabaram aplicando essa ferramenta, mesmo sendo coaching, não sendo coaching. E ela ficou bem, bem popular. Então, essa ferramenta, ela foi feita baseada na obra do Zig Ziglar. Então, ele fez um estudo e o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que para que a gente tenha uma vida verdadeiramente plena, para que a gente se sinta, né? Verdadeiramente pleno e feliz, a gente precisa que todas essas áreas da nossa vida, ou seja, todas essas áreas da roda da vida, estejam bem. Estejam, entre aspas, com uma boa pontuação. Porque se alguma dessas áreas estiver capenga, né? Isso significa que a gente vai ter uma sensação, assim, aquela sensação de que algo está faltando. Eu tenho muitas coisas, mas algo ainda está faltando. Então, assim, vejo muitas pessoas hoje, me procuram, né? Às vezes eu abro uma caixinha lá de perguntas. E muitas perguntas ligadas à missão. Patrícia, eu ainda não sei se o que eu estou fazendo é a minha missão. Como é que eu sei? Então, missão dá uma outra live, né? Inclusive, fiz uma há pouco tempo. E outra coisa, contribuição social. Gente, às vezes você está com todas as áreas da sua vida bem, e você sente aquele vazio, as pessoas esquecem dessa área social. A gente precisa entregar um pouco para o mundo, devolver para o mundo um pouquinho daquilo que o mundo dá para nós, né? Então, seja através de uma doação, um trabalho voluntário, a participação beneficente em alguma atividade, em alguma instituição. A gente precisa dessa área da nossa vida bem também. Tem pessoas que ficam bem nessa área apenas doando dinheiro, né? Então, assim, tem, nossa, quantos bilionários aí do mundo se sentem preenchidos nessa área por doar milhões de dólares para várias instituições financeiras que constroem um trabalho lindo por eles, né? E tem gente que se realiza nessa área botando a mão na massa, fazendo o trabalho. Eu sou dessas, assim, eu gosto de botar a mão na massa. Então, eu participei muitos anos, né? Do Rotaract, tem até alguns companheiros aqui comigo agora assistindo a live que foram do clube e era uma coisa que me fazia muito bem e hoje, inclusive, está no meu planejamento fazer algo dentro da minha linha profissional para o serviço voluntário em 2022. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente pega a roda da vida, né? Propriamente dito, ela separa a vida da gente em quatro grandes quadrantes. Então, a vida pessoal, profissional, qualidade de vida e relacionamentos. Olha só. Então, olha quanto, às vezes, a gente deixa de lado, né? Quem aí fazia metas antigamente pensando nos relacionamentos? Acho que ninguém, né? Vai começar a fazer a partir de agora, conhecendo um pouquinho dessa importância. Então, só para vocês entenderem, o quadrante relacionamentos, a roda da vida, ela subdivide os relacionamentos em três partes. Relacionamento com a nossa família, relacionamento amoroso e relacionamento social. Porque são tipos de cuidados diferentes. Então, eu vou começar por relacionamentos. Então, vamos pensar aí para 2022. Olha só, quem tem esposa, namorada. Vamos pensar no que a gente gostaria de fazer para essa área da nossa vida em 2022. Relacionamentos. Então, vamos pensar, uma viagem de casal, vamos programar pelo menos uma vez no mês, sair com o marido para ir para o restaurante, né? Que mais que poderia ser relacionamento amoroso? Momentos semanais com o esposo e com a esposa. Eu hoje tenho um casal de filhos, então, depois da minha pequenininha, hoje ela está com dois anos, tem muita gente que não sabe, né? Que eu fui mãe de novo. A agenda, a gente precisa ser muito bom de agenda, de administração do tempo para a gente dar conta de tudo, ser mãe, esposa, empresária, profissional, vários papéis que as mulheres desempenham, né? Então, olha só, vamos começar com relacionamento. Então, vamos pensar como ideia na ferramenta expandida que eu passei. Tem várias perguntas e eu vou fazer perguntas diferentes justamente para dar outros insights. Então, vamos lá. Para 2022, o que você gostaria de fazer por sua área amorosa, por seu parceiro, para que ela fique uma área mais plena, mais feliz? Se hoje ela está capenga, vamos melhorar isso para 2022, né? E depois, viagem com a família, momentos com a família, e não só no seu núcleo, né? Com seus filhos, com seu marido, mas com a sua família maior. Será que tem algum relacionamento que você precisa resgatar? Será que tem algum tio, um avô, uma pessoa distante que tem muito tempo que você não visita? A pandemia dificultou muito isso, né? Quais os planos que você tem para essa área da família? Relacionamento familiar o ano que vem. De repente, uma viagem, vou visitar minha família, que eu não tenho visto há muito tempo. Então, a sua família vai visitar. A sua família pequena, né? Que eu chamo pai, mãe, filho, esposa, esse núcleo menor vai visitar a grande família. Então, quais são os seus projetos para os seus relacionamentos com a família? E agora, o relacionamento social com os amigos, porque é importante. Então, quando a gente casa, às vezes a gente deixa de lado essa vida social. Se a gente não conseguir associar vida social com vida de casal, fica capenga, né? Essa área da nossa vida de relacionamentos relacionados aos nossos amigos. Então, o que você vai fazer em 2022 por sua vida social? Uma viagem com as amigas, né? Turma aí, ó, da faculdade. Eu participo de um grupo com os meus amigos da faculdade. Ano que vem a gente vai comemorar 20 anos de formados. Meu Deus do céu! Então, a gente precisa aguar essas plantinhas em todas as áreas da nossa vida. Então, você vai colocar na avaliação da roda da vida, falando de relacionamentos. Então, vamos lá. Falamos de três áreas. Então, vida amorosa. De zero a dez. Como é que está a sua satisfação com a sua vida amorosa? Coloca a nota. De zero a dez. E depois, você vai pensar no que você quer melhorar para 2022. Depois, relacionamentos familiares. De zero a dez. O quanto você está satisfeito com essa área da sua vida? E dá a nota. E depois, pensa o que eu vou fazer para melhorar os meus relacionamentos com a família em 2022. E depois, vida social. Avalia como é que foi 2021 para você? A sua vida social. Creio que para quase todo mundo, em função da pandemia, ela foi afetada de alguma forma, né? Em vários momentos, a gente precisou se encontrar somente em virtual, né? Então, agora é a oportunidade. De zero a dez. O quanto você está satisfeito com a sua vida social? Como é que foram esses dois anos? E o que você pretende fazer de diferente em 2022? O que eu quero planejar com os meus amigos? Com as pessoas do meu convívio social? Aquelas pessoas que me fazem bem? Aquelas pessoas que eu gosto? Então, vamos lá. Então, com isso, a gente fecha essa parte dos relacionamentos. E vamos agora para a nossa vida pessoal. Então, na vida pessoal, de novo, ela se subdivide em três áreas. E a primeira área, que o quadrante pessoal começa, é saúde e disposição. Gente, para ter saúde e disposição, a gente precisa de um tripé básico, né? Atividade física, alimentação e sono. Eu falo muito isso aqui em casa e para quem me conhece mais próximo sabe. Se Patrícia não dorme, Patrícia fica mal, Patrícia fica improdutiva, Patrícia fica nervosa, fica onça brava. Eu falo que eu preciso mais de dormir do que de comer. E isso, gente, para o cérebro, isso tem um impacto nos três aspectos. Se você come mal, se você não pratica atividade física, se você não dorme bem, o seu cérebro fica comprometido. Não só o cérebro, o corpo todo, não é? Então, nesse pilar, é o momento de você... Não é só querer, né? Eu diria assim, ó, o pilar saúde e disposição é o seu pilar básico para que você realize todos os seus planos e os seus projetos em 2022. Porque sem saúde e disposição, é difícil colocar outros planos no papel, não é? Então, vamos lá. Pensando nesse 2021. Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua disposição? O que é disposição? É energia para agir, sabe? É falar assim, nossa, eu quero isso, eu vou atrás, eu tenho ânimo, eu tenho pegada, eu consigo ir. Eu tenho força física e tenho força mental para ir atrás dos meus projetos e dos meus sonhos. Então, de 0 a 10, vamos colocar uma nota para esse item, saúde e disposição. E vamos pensar. O que eu quero melhorar, de fato, para 2022? E agora, gente, é um momento assim, não é só de querer. O que você vai decidir fazer em 2022? Porque tem essa diferença, né? A gente só começa a agir depois que a gente decide mudar. Eu fiz até um vídeo há pouco tempo falando o seguinte, que querer não é poder. Decidir é poder. Porque quando você decide, você faz o que tem que fazer. Então, vamos lá. Para melhorar ano que vem, sua saúde e sua disposição. O que você pretende fazer de diferente? Mudar a alimentação, melhorar, ir aos pouquinhos. Atividade física, inserir no seu calendário. Começar com uma caminhadinha, uma coisa mais leve. Depois, matricular numa academia. O que você já fez que deu certo nessa área física? Às vezes, não é musculação. Às vezes, não é crossfit. Às vezes, é um pilates. Às vezes, é dança. Às vezes, é luta. Escolha alguma coisa que você goste. Que você tenha prazer para começar esse movimento da atividade física. Tem uma treinadora lá na academia, onde eu pratico, que ela fala assim, Patrícia, ninguém gosta de musculação, não. Mas a gente precisa fazer. Então, é um pouco disso. A gente precisa fazer. Cuidar do corpo e da mente e do espírito. Né? E sono. Gente, hoje o celular, ele nos atrapalha demais. Então, assim, eu mesmo, às vezes, tenho o hábito de ficar vendo celular até tarde da noite, 10, 11 horas. E aí, o meu cérebro começa a se despertar, começa a ficar ligado. E aí, o sono, às vezes, vai embora. Mas isso é por culpa do quê? Da minha higiene do sono, que às vezes é incorreta. Então, o que é uma boa higiene do sono? Né? A gente parar de ver o celular, no mínimo, duas horas antes de dormir. Para o seu cérebro ir descansando, relaxando. Então, a gente precisa cuidar do sono, assim como a gente cuida da comida e dos exercícios físicos. Então, feito isso, de 0 a 10, qual é a sua nota? E o que você deseja fazer para 2022? Próximo quadrante da vida pessoal. Desenvolvimento intelectual. O quanto você está satisfeito. Então, aqui, gente, é o seguinte. O que eu já estudei até hoje? Eu fiz o segundo grau, depois eu fiz uma faculdade, depois eu fiz uma pós. Eu fiz cursos complementares. E na minha área hoje, na minha vida, nos meus projetos para 2022, o que eu preciso aprender? O que eu preciso complementar? Eu até fiz um exemplo aqui depois para mostrar para vocês. E vou mostrar um pouquinho da ferramenta também, como é que fica. Porque tem pessoas aqui no online com a gente que fizeram a ferramenta. Então, eu preciso explicar para eles como preencher na ferramenta. Porque se tiver ficado alguma dúvida, é o meu momento de esclarecer, tá? Então, no desenvolvimento intelectual, você vai analisar. Estou satisfeito ou satisfeita com a minha formação acadêmica? O que eu gostaria de fazer ano que vem? Um vestibular, uma pós-graduação, um curso, às vezes, que a empresa está te pedindo. Não só o inglês, né? Como eu falei lá no início. O inglês é importante? É. Mas, outras coisas também são importantes. E, às vezes, a gente não para para pensar nessas outras coisas. Então, assim, às vezes, aquilo que é a sua missão de vida, né? E você está guardadinho lá na gaveta. O que eu poderia aprender ano que vem? Que vai me deixar um pouquinho mais próximo com a minha missão? Que curso eu poderia fazer? O que eu poderia aprender? Não só cursos. Que livro eu poderia comprar? Que palestras eu poderia assistir? Que canal do YouTube eu poderia me inscrever? Quantos momentos por dia eu vou dedicar para o meu estudo? Então, tudo isso, olha para vocês verem. São coisas, são ações, são perguntas que a gente precisa se fazer para colocá-la no nosso planejamento. Porque muita coisa fica de fora com aquela análise simplista, né? Na vida pessoal, vou fazer isso. Na vida profissional, né? Viagem. Então, agora que a gente está expandindo mesmo, aprofundando, buscando de uma forma mais completa essa plenitude que o Zig Ziglar idealizou quando ele criou a ferramenta. Então, vamos colocar a nota e as ações aí rabiscadinhas, rascunhadas no papel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que é a ferramenta expandida. Eu preenchi essas duas áreas que eu falei para vocês. Saúde, disposição e desenvolvimento intelectual. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se vai dar para ler. Aqui a gente coloca as notas, depois tira a média e coloca a nota que ficou, né? Então, aqui é saúde, disposição. Fica um pouquinho espelhado para vocês, mas dá para entender. E aqui, desenvolvimento intelectual. Também dei as notas, tirei a média e transferi a nota para cá. Então, observem, ó, que saúde, disposição, a nota ficou oito. Depois, desenvolvimento intelectual, a nota ficou sete. Então, eu transfiro essas notas, eu transfiro essas reflexões para a roda da vida. Então, deixa eu dobrar aqui para ficar mais entendido, né? Então, olha só. Do centro para a extremidade, eu vou preencher, né? Oito degraizinhos aqui do saúde e disposição e preencher sete níveis aqui do desenvolvimento intelectual. E assim, a gente vai preenchendo todas as áreas, fazendo as contas, depois transferindo para a roda, para que vocês percebam ao final o quanto a vida de vocês está ou não está plena. Então, vamos lá. Pegando a roda, quanto mais próximo, né? Quanto mais colorido da extremidade, mais plena está a sua vida. Quanto mais próxima do núcleo, menos plena. E aqui na roda, é uma maneira mais prática, né? De você visualizar do que aqui nas páginas que eu passei. As páginas é apenas com a sugestão de perguntas para ajudar vocês na reflexão, para aprofundar. Para não ficar aquela resposta, né? Papum! Nem pensei direito, já tasquei ali uma nota. Então, continuando aqui na roda da vida. Terceiro quadrante, gente. Equilíbrio emocional. Quem disser que não passou por uma flutuação aí no equilíbrio emocional 2020, 2021, olha, é um monge. É um monge, não é? Porque foram tantas emoções, tantas adaptações que a gente teve que viver nesses dois anos que nos requeriu criar essa inteligência, tirar essa inteligência de onde a gente não tinha, né? Mais gente chegando. Oi, pessoal. Obrigada aí pelos comentários, Ana. Então, equilíbrio emocional. Eu até fiz um post esses dias para trás, pessoal, falando um pouquinho assim que durante muito tempo a gente ouviu muito falar sobre cursos de inteligência emocional. São bons cursos, né? Claro, a gente aprender a lidar com as reações, com os sentimentos que as emoções nos promovem é muito bom. Do ponto de vista científico, a gente não controla as emoções. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, o que a ciência considera como emoção? É a aceleração do coração, é aquele suor, é aquele frio na barriga, é aquela diarreca que você tem quando você está ansioso, né? Então, esses sintomas é o que a ciência chama de emoções. Então, o que a gente controla, na verdade, são os sentimentos oriundos depois dessas emoções. Mas as emoções, propriamente ditas, a gente não controla. E eu gosto muito do termo inteligência comportamental porque ela abrange mais. Eu diria assim, ó, que a inteligência emocional, ela está contida na inteligência comportamental. Porque quando você pensa em inteligência comportamental, você expande mais, não só do ponto de vista de comportamentos vinculados a emoções, mas comportamentos também vinculados a competências que você precisa desenvolver. Porque, vejam, pensa aí num objetivo que você quer alcançar que você ainda não tem. Sabe por que você ainda não alcançou? É porque você não tem o que a gente chama, né, de competências, tecnicamente falando. E essa competência, ela pode ser um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude que você ainda não tem. Então, eu gosto mais desse termo de inteligência comportamental porque ela é mais abrangente. Mas, voltando à inteligência emocional, só isso, a inteligência emocional agora. O quanto você está satisfeito ou satisfeita com a sua inteligência emocional, né? Então, vamos falar aqui. Você anda muito nervoso, ansioso, com medo, entediado. Vamos falar de sentimentos como um todo. Como é que foi 2021? O que você pretende para 2022? Então, olha só, gente, que interessante. Eu descobri há pouco tempo que o consumo excessivo de açúcar, ele tem um impacto no humor. Eu descobri isso, deve ter uns dois anos, mais ou menos. E eu sou uma formiga. E eu falei, cara, é o prazer imediato que depois te deixa mal. E eu comecei uma reeducação alimentar para me tornar, digamos assim, menos formiga. E isso teve um impacto maravilhoso em mim. O quanto eu fiquei mais, entre aspas, positiva, principalmente durante a pandemia, em função dessa reeducação alimentar que, sem saber, me afetava no humor. Olha só, depois vocês podem até pesquisar aí, onde vocês costumam fazer, sobre o efeito do açúcar nos transtornos de humor. Então, vejam, de novo, saúde boa interfere na inteligência emocional. Atividade física interfere na inteligência emocional. Sono interfere na inteligência emocional. Isso são só alguns pequenos exemplos, lembra? Quando Patrícia não dorme, vira onça brava. Aí a inteligência emocional dela, ó, diminui. Agora, quando Patrícia dorme bem, né, dorme muito, só dorminhoca, faz atividade física, reduz o açúcar, Patrícia fica a monja, prima da monja Coen. Ah, brincadeirinhas à parte aqui. É, beleza, ó, bastante gente aprendendo, obrigada. Então, inteligência emocional, sua nota, o quanto você tá satisfeito de 0 a 10. Depois que você deu a nota, o que eu quero fazer pra melhorar essa minha inteligência em 2022. Patrícia, pode ser um curso? Pode. Posso fazer uma leitura de um livro? Pode. Pode fazer algumas mudanças nessas outras áreas que eu já falei, sono, atividade física, né, né? Pode ser também. Ah, Patrícia, eu já coloquei lá atividade física. Preciso colocar alguma coisa aqui, inteligência emocional? Se você quiser, não precisa também ficar enchendo linguiça, colocando aí muita coisa que depois não vai dar conta de cumprir, né? Então, se você pensar assim, poxa, o sono tá tendo um impacto muito grande na minha inteligência emocional, no meu controle emocional. Então, se eu melhorar o sono, que eu já coloquei lá em saúde e disposição, não preciso, talvez, colocar nada agora específico pra inteligência emocional, que uma coisa já vai automaticamente ajudar a outra. Então, gente, olha só, quem aqui pensaria em fazer uma meta, em fazer um planejamento pra inteligência emocional em 2022? Não é? Muitas pessoas nem imaginam o quanto isso é importante. Então, olha só, inteligência emocional é importante pra nossa vida pessoal? Demais. É importante pra nossa vida profissional? Não precisa nem responder, né? Pra quem é líder, pra quem trabalha em empresas, que tem que lidar com muita gente, com pessoas dos mais diversos tipos, precisa de inteligência. Inteligência emocional nos relacionamentos. É primordial. Gente, família tem problema? Todas. A gente vai resolver todos os problemas da família? Não. Mas, talvez, se a gente começar a não se estressar tanto com os mínimos problemas da família, já resolve, já alivia. Às vezes, você levar com mais humor algumas situações que acontecem na família, já alivia. Né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Já escutaram essa frase? Às vezes, ser feliz com a família é mais importante do que ter razão. Então, é por aí. Então, tá vendo? Olha só. À medida que a gente vai expandindo as perguntas, tudo vai ficando mais completinho, mais alinhado. Pra que a gente fique o quê? Mais pleno e feliz em 2022. Que, se Deus quiser, vai ser muito bom. Não vai, gente? O que vocês pensam aí pra cansaço? Sem dúvida. Cansaço interfere demais na inteligência emocional. O cansaço, ele vai minando o autocontrole. Tem uma linha de pesquisa científica das neurociências que fala do autocontrole e associa o autocontrole a um tanque de combustível. E que, ao longo do dia, a gente vai gastando esse tanque de combustível. Então, assim, se você tomou muita decisão ao longo do dia, você foi gastando muito o seu controle emocional, a tendência é chegar no final do dia muito cansada e não tem nem mais, vou falar aqui, né? Não tem nem mais saco pra responder nada. Tá cansado. E é isso mesmo. Então, isso do ponto de vista científico, isso é verdade. E eu gosto muito dessa comparação com o tanque de combustível, porque faz todo sentido. Então, aquela frase assim, não tome decisão quando você tá cansado, quando você tá nervoso, quando você tá impaciente, ela é realmente assertiva, faz todo sentido. Eu vou dar mais exemplos no final, tá? De como melhorar a inteligência emocional. Quando chegar a parte de perguntas, me recobra aqui. E, bom, aí fechamos, né? Com equilíbrio emocional, a gente fecha aí a nossa parte do quadrante da vida pessoal, da roda da vida. Vamos, então, gente, agora, olha só, pro quadrante profissional. Realização e propósito. Então, ó, exemplos pra melhorar a inteligência emocional. Tem algumas atividades que eu gosto, me lembrei aqui. Meditação, yoga. Quando você tá mais conectado com a sua espiritualidade, ou seja, a sua espiritualidade, ela está mais ativa, vamos dizer assim, isso reflete positivamente na sua inteligência emocional. Inclusive, tem vários artigos científicos que falam que pessoas com mais espiritualidade, ou que se agarraram, né? A sua espiritualidade, a sua prática, passaram de forma melhor por esses dois anos aí, pandêmicos. Então, a espiritualidade é uma das formas. Então, vamos lá, gente. Vou falar do primeiro quadrante. Olha só. Realizado, realização e propósito. Então, eu vou perguntar agora pra vocês aí, ó. Temos 18 pessoas online. Quem gostaria de responder o quanto de 0 a 10 eu estou feliz, eu estou realizada, eu sinto que hoje eu trabalho dentro do meu propósito, dentro da minha missão. O quanto o meu trabalho me preenche e me dá esse sentimento assim, nossa, eu sou uma pessoa realizada e eu sinto que o meu propósito, a minha missão no mundo é fazer isso. Vamos lá, quem quer responder aqui pra gente? De 0 a 10. Essa é a pergunta agora, né? De 0 a 10, o quanto você está realizado, o quanto você sente que você está realizado e que você trabalha com aquilo que é o seu propósito? Eu me sinto plena, eu me sinto realizada, né? Então, eu posso falar pra vocês hoje assim, eu me sinto... Nota 10 aqui pra esse meu quadrante, porque eu gosto muito do trabalho que eu faço e eu me sinto muito realizada quando eu estou numa sessão de coaching, assim, eu faço uma pergunta pra pessoa e ela fala assim, não sei. E depois vem aquele Eureka, uau! Eu passei anos na terapia pra resolver isso e numa pergunta você matou a charada. Então, no coaching a gente não dá resposta, a gente faz perguntas. Só que quando você faz pergunta pro seu cliente, o cérebro dele começa a fazer o quê? A trabalhar e buscar as respostas. E aí vem. Então, são perguntas direcionadas. Olha, nota 8, nota 10, nota 3. Então, ó, quem respondeu 10, parabéns, viu? Muito bom. E pra quem tem uma nota menor, é o momento, olha só. E esse quadrante, gente, propósito, realização, muita gente me pergunta, Patrícia, como é que eu faço isso? Você não precisa fazer isso, doideira. Vou mudar o que eu faço, vou mudar de emprego amanhã. Não é isso. Porque a gente também precisa fazer tudo com planejamento. Principalmente uma organização financeira, né? Se tem outras pessoas que dependem da gente, a gente precisa fazer isso de uma maneira responsável. Mas, o que tem que ficar pra vocês hoje é assim, ó. Eu preciso buscar uma atividade profissional que me traga isso. Que me traga realização e propósito. Se não vai acontecer o quê comigo? Eu vou ficar uma pessoa frustrada. E uma pessoa frustrada, ela fica uma pessoa ranzinza pras pessoas que estão ao redor dela. Né? Ficou uma pessoa chata, mal dorada. Porque ela não é feliz, ela não é plena. Então, enquanto ela não for, ela vai continuar assim. Então, coloque isso na cabeça e pense assim, ó. Que passos eu posso começar a dar nessa direção? Olha só. A Miriam comentou aqui, não me sinto realizada. Então, esse é o momento pra Miriam começar a pensar assim, o que que eu gosto de fazer? O que que eu amo fazer? O que que, às vezes, eu faço que eu perco a hora? Nossa, não tem dia, não tem noite, não tem final de semana. Eu curto fazer, eu adoro fazer. E pensar o seguinte, que primeiro passo eu posso dar? Eu posso assistir uma palestra a respeito? Eu posso conversar com um profissional que já faz aquilo que eu quero fazer? Pra entender um pouco mais como funciona? Eu posso me planejar financeiramente pra uma futura transição de carreira? Quantos meses eu preciso pra fazer essa transição de carreira com segurança? Então, é buscar, pessoal, de fato, ah, não sei ainda o que eu gosto de fazer. Então, é o momento de começar a refletir e colocar até uma tarefa. O que que você vai fazer pra descobrir o que você ama fazer? Então, vou pesquisar na internet sobre isso, sobre propósito, sobre missão. Vou buscar uma leitura. Vou conversar com alguém que já descobriu o seu propósito pra me dizer como é que faz. Vou procurar a ajuda de um profissional, de um coach. Né? É uma opção. Mas você tem que dar o primeiro passo. Então, vamos colocar a nota e vamos pensar na atividade que a gente vai fazer pra 2022. Depois, recursos financeiros. Gente, muitas empresas, né? Teve que reduzir jornada de trabalho, precisou reduzir salário. Muita gente perdeu emprego. Não foi um ano, não foram anos, né? Pra maioria das pessoas, assim, de muitos ganhos financeiros, salvos algumas áreas, não é? Então, vamos pensar pra 2022. O que que eu quero da área financeira? Eu vou batalhar por uma promoção, eu vou tentar uma atividade extra, eu vou tentar duas atividades simultâneas, eu vou começar a empreender. O que que eu sempre quis empreender, mas ainda não tive coragem? Me falta alguma competência. Nas próximas lives, eu vou falar pra vocês como desenvolver as competências. A gente vai mapear as competências que vocês precisam pra desenvolver essas tarefas, né? Esses planos pra 2022 e aí vocês vão ter com mais clareza que competência eu preciso buscar pra atingir o meu objetivo. Então, área financeira. Essa é uma área até um pouco mais, entre aspas, fácil pra avaliar e que pode dar um pouquinho mais de trabalho pra pensar no que eu posso fazer de diferente. Mas, igual eu falei, gente, não precisa fazer nada radical. É dar os primeiros passos, mas sair de onde? Da zona de conforto e ir buscar sua plenitude de fato. Então, de zero a dez, sua área financeira, como que ela tá e o que que você quer pra 2022. Depois, olha só, gente, a área da contribuição, ela tá na área do quadrante profissional. Então, olha que bacana, você pode ajudar a sua comunidade, a sua cidade com aquilo que você faz. Então, por exemplo, um dentista, você pode fazer alguns atendimentos gratuitos pra pessoas pobres. Um médico, uma enfermeira, um psicólogo, um terapeuta, um administrador pode dar um treinamento gratuito, por exemplo, pra jovens procurando emprego. Eu já fiz isso várias vezes, palestras gratuitas, orientação pra jovens que não têm condições financeiras. Então, uma das minhas formações é o coaching de carreira. Então, eu sempre procuro disponibilizar alguns horários da minha agenda para trabalhos voluntários. Porque eu posso contribuir com jovens, principalmente, que estão aí em busca de emprego, com essa orientação e com ajuda pra buscar emprego. Então, vamos lá. Contribuição. O que você pode fazer? Como eu falei lá no início da live, pode ser uma doação, pode ser uma prestação de serviço. Gente, participar das pastorais da igreja. Toda igreja tem um trabalho voluntário, você pode se juntar a um grupo. Então, assim, faça alguma coisa. Como eu falei, esse é um dos meus planos pra 2022. Eu quero aumentar a minha nota nessa área que hoje tá bem baixinha. Ano que vem eu quero aumentar essa minha nota. Então, contribuição social é uma coisa que eu quero alavancar ano que vem. E o último quadrante é qualidade de vida. Então, em qualidade de vida, a gente tem três áreas aqui. Vou começar pela espiritualidade. E aqui em espiritualidade, gente, tem a ver também com religião, pra quem tem. E às vezes fala assim, ah, eu sou tal coisa, mas não sou praticante. Então, é hora de pensar assim, por que que eu não sou praticante? Ah, porque na minha igreja tem um povo que é assim, que é assado. Não. Você não vai na igreja pelo povo. Você vai na igreja para Deus, pra buscar a sua espiritualidade. Miriam, tô lendo aqui seu comentário, depois se você quiser me chamar no direct, viu? É uma conversinha boa aqui. Missão é uma coisa muito legal, que dá pra fazer umas reflexões aqui bacanas. Pode me chamar no direct depois, eu vou ter um prazer de conversar com você. Então, vamos lá. Espiritualidade. Então, eu escutei várias vezes assim, nossa, eu ajudava na igreja, mas o pessoal lá era problemático. Gente, em todos os lugares, as pessoas têm seus problemas. Ah, minha família é difícil demais. Tá vendo? Na igreja é difícil demais, na família é difícil demais, no trabalho é difícil demais. Somos gente. Cada um é diferente. E é por isso, olha só, que a gente tem que ter inteligência comportamental. Não é só inteligência emocional. Para saber como conduzir essas situações e como dirigir a nós mesmos, né? Vamos fazer a brincadeirinha agora. A gente dirige o carro, mas a gente primeiro tem que dirigir a nós mesmos, pra depois dirigir o carro. E se conectar com Deus e com a sua essência. Quem é a Patrícia? Ela consegue escutar as vozes lá do divino quando ela precisa? Eu passei muitos anos, assim, confesso pra você, eu era muito ligada na igreja, muito ativa. E depois que eu casei, eu me mudei, eu me desconectei muito da minha espiritualidade. Eu passei muito tempo sem a missa, mas depois eu resgatei isso. E depois eu pensei assim, gente, eu nunca poderia ter me desconectado. Mas, tudo tem um propósito. Tudo acontece na vida da gente na hora certa. E como eu falei, quem tem a área da espiritualidade ativa, passa mais fácil por adversidades, por problemas. Enfrenta problemas de saúde, enfrenta perdas, enfrenta luto, enfrenta desafios de desemprego. Então, assim, é uma área super importante de estar ativa. E volto a dizer, tem a ver com religião também, mas tem a ver com você se conectar. Você se conectar com a sua essência, com o seu divino. Se perceber, e não ficar aí como piloto automático, mas se perceber mais como um todo. Então, que nota que você dá pra essa sua área da espiritualidade, de zero a dez? O quanto você tá satisfeito com essa área? O que você pretende resgatar pra 2022? Que atividades você quer fazer? Então, eu poderia até dizer pra vocês aqui, ó, de novo. A meditação é uma ótima prática pra essa área da espiritualidade, né? Acalmar a mente, começar a se ouvir, né? Tirar aquele turbilhão de coisas da cabeça e prestar atenção naquilo que é importante, nas respostas que você precisa. Plenitude e felicidade. De zero a dez, minha gente. Gente, o quanto vocês estão felizes e plenos? Olha que pergunta bonita, né? E aí, o meu cliente lá do processo de code fala, Ah, nunca parei pra pensar nisso. O quanto eu sou pleno? O quanto eu sou feliz? Então, agora, quando a sua roda da vida estiver coloridinha, agora você vai ver ela representada. O quanto a sua vida é plena e o quanto a sua vida é feliz. Então, vamos lá, né? Às vezes eu tenho tudo, mas alguma coisa aqui, vamos lá. Um relacionamento amoroso tá me faltando. Uma família tá me faltando. Amigos. Eu sou uma pessoa isolada. Eu sou uma pessoa que tô trancada dentro de casa, não saí, me desconectei com as pessoas. Então, posso resgatar tudo isso. Gente, agora é a hora de pensar. O que te faz feliz? O que te deixa vibrante? O que te deixa plena? Você fala assim, uau. Hoje aconteceram tantas coisas boas, assim, que eu me enchi de felicidade, de plenitude, vários momentos do dia. Eu falei, nossa, gente, que legal, assim. Muita gente postou meu post nos stories, me mandaram mensagem de boa sorte. Nossa, muitas coisas legais, assim, durante essa semana, que eu me enchi de gratidão. Falei, gente, é cada vez mais sinais falando assim, eu tô fazendo aquilo que eu amo fazer. Eu gosto, eu gosto. Tem muita coisa pra aprender ainda, mas eu gosto demais de ajudar as pessoas a desenvolverem, né, essa inteligência comportamental. Aí você pergunta assim, Patrícia, você tem 100% de inteligência comportamental? De jeito nenhum. Ninguém tem, né? Mas eu hoje tenho os caminhos de parar e pensar assim, caramba, pra aquele objetivo ali eu não sei fazer isso. Então, por exemplo, eu estou aprendendo muito a competência do marketing digital, que é uma coisa que eu preciso aprender muito. Então, eu tô buscando, né? Tô fazendo curso, eu estou aprendendo. Então, quando você tem esses alicerces da inteligência comportamental, você consegue olhar pra você e falar assim, esse comportamento eu tenho, esse eu não tenho. Pra atingir esse objetivo, eu preciso desenvolver esse, esse e esse comportamento. E aí você começa a trilhar essa jornada de comportamentos que você precisa pra alcançar aquilo que você quer. Então, vamos lá. De 0 a 10, o quanto você é pleno, você se sente feliz. E o que eu vou fazer em 2022 buscando essa plenitude e essa felicidade? Agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Bem, bem boa. Que balde eu vou chutar pra ser feliz e pleno? Ou que balde que eu vou encher pra me tornar pleno e feliz? E por último, e não menos importante, a sua área de criatividade, hobby e diversão. Tem momentos na nossa vida que a gente trabalha tanto que a gente acaba deixando essa área de lado, né, minha gente? Hobby e diversão. Eu mesma, no início da minha carreira, sei lá, uns 15 anos atrás, eu era uma verdadeira workaholic. Quem me conheceu nessa época falou, Patrícia, você trabalhava, comecei a trabalhar 8 da manhã e até 11 da noite, final de semana levava o trabalho pra casa. Eu morava na praia, gente, eu não ia pra praia. Pode me xingar aí, sua doida. Obrigada, sua. Então, e isso refletia na minha liderança. Imagina, eu era workaholic, eu sempre fui uma pessoa muito exigente e eu achava que as pessoas tinham que ser como eu, assim, doidas, né, workaholic, de levar trabalho pra casa, de fazer hora extra todo dia. E isso, tem uma conta que chega, né? Então, igual eu falei lá no início, você se torna uma pessoa chata, ranzinza, que cobra mais as pessoas do que deve. Gente, a gente precisa de hobby, de diversão. Colocar a sua criatividade pra fora. Essa semana eu tava colorindo um livrinho que eu comprei de arte-terapia. Sabe aqueles livrinhos pra colorir? E eu comprei um livrinho chamado, assim, Mandalas para Acalmar. Então, eu sempre me proponho fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, lugares diferentes. Eu sou aquela pessoa, assim, que vai pra roça, né, e gosta de explorar, ir pro riacho, ir pra floresta, andar a pé. É hobby e diversão. O que te diverte? O que é um hobby pra você? Né? É andar de bicicleta? É patinar? Gente, eu tenho um patins, viu? De vez em quando eu ando de patins, mas eu não sei, não. É só umas voltinhas, assim. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu me sinto criança quando eu coloco os patins no pé. Então, assim, pra mim é mais terapêutico do que uma coisa, assim, de profissional. Né? Duda me perguntando aqui de criatividade. Gente, criatividade é uma força, né? Tem até um assessment que mede as forças. E a criatividade é uma das nossas forças. Então, o que a gente pode fazer pra desenvolver a criatividade? Vamos pensar aqui, olha. Primeira coisa, se permitir fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, conhecer coisas diferentes. Então, pra pessoas que estão muito acostumadas com rotina, né, fazer as mesmas coisas todo dia, normalmente não são pessoas que têm muitas ideias. Pra que a gente tenha ideias, a gente precisa de conhecimento, buscar. Então, vamos lá, fontes de conhecimento. Livros, filmes, viagens, pessoas, lugares. Né? E hoje a internet nos permite várias coisas pra gente desenvolver a nossa criatividade. e criatividade é o seguinte, a minha maior força, de acordo com esse assessment, é a criatividade. Então, assim, Patrícia, você é criativa em todas as áreas? Não, eu sou criativa pra algumas áreas. Mas, por exemplo, no marketing digital, que ainda não é uma competência que eu tenho, eu estou começando a conseguir praticar a minha criatividade. E eu só vou conseguir desenvolver essa criatividade no marketing digital como? Fazendo. Então, Patrícia tá fazendo Reels, Patrícia tá fazendo dancinha, e à medida que Patrícia vai avançando, vai se permitindo experimentar coisas novas, ela vai ficando como? Criativa. Olha, surgiu essa ideia. Aí vem uma pessoa e fala assim, olha Patrícia, faz daquela forma. E aí a coisa vai ampliando e ficando melhor. Então, fica aí as dicas pra desenvolver essa área da criatividade. Gente, feito essas reflexões, demos as notas, pensamos no que fazer para 2022. Aqui na ferramenta expandida que eu passei, tem uma coluna onde a gente reúne as pontuações, né? Então, como é que ficou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, é a pontuação atual que você marcou e qual é a pontuação que você quer melhorar pro ano que vem. Com base no que você quer melhorar em cada uma das áreas, né? Aqui eu não preenchi todas porque foi só de exemplo. Aí você cria as ações que você quer melhorar. Então, assim, quanto mais pontuação você quer melhorar, então vamos imaginar assim, ó. Teve uma moça que falou aqui da missão. me sinto três em realização e propósito. Então, eu sugiro pra você, como a pontuação ficou baixa, colocar duas tarefas. Mas, se a pontuação já tá alta, vamos colocar, por enquanto, uma tarefa? Ou pensar o seguinte, minha área, por exemplo, tá nota nove. Vamos supor em espiritualidade. Para 2022, essa área pra mim tá bom? Não preciso de nada? Precisa inventar uma tarefa? Não precisa, gente. Aqui é só um roteiro pra que vocês pensem em todas as áreas. Mas, não necessariamente precisa pensar em todas. Tá bom? Se aquela nota pra vocês já tá bom, se um sete já tá bom, se um oito já tá bom, pode deixar. Tá bom? Isso vai ser do sentimento de vocês. Então, pensar assim, ah, eu vou priorizar outras áreas primeiro, depois eu vou nessas. De boa. Tá? Então, a proposta do uso dessas ferramentas é planejar olhando todas as áreas pra não deixar nenhum gap. Ok? Na ferramenta expandida, tem uma parte que fala da área de alavanca. Gente, no coaching, quando a gente inicia um processo, essa área de alavanca, ela tem uma função muito importante. O que é essa área de alavanca? E agora, talvez algumas pessoas não consigam fazer essa análise porque não tem uma figura desenhada, né? Mas, qual que é a área de alavanca? É você pensar o seguinte, qual dessas 12 áreas da minha vida, se receber mais esforço, mais dedicação minha, não só esta área vai melhorar, mas várias outras áreas serão impactadas positivamente? Então, vou dar um exemplo dessa área de alavanca. Se eu melhorar, por exemplo, a minha inteligência emocional, que outras áreas serão impactadas? Então, vamos pensar aqui de forma prática. Os meus relacionamentos serão impactados. A minha realização e propósito será impactada. Então, com uma área inteligência emocional, eu melhoro não só ela, mas quatro outras áreas. Então, essa área de alavanca, eu gostaria que vocês pensassem agora, olhando para essas 12 áreas e pensassem na cabeça de vocês, qual é a minha área de alavanca? Por quê? Essa área de alavanca, ela vai ter prioridade 1 na sua lista de realizações para 2022. Porque ela vai impactar várias outras áreas. Então, se você fizer as tarefas que se referem àquela área, você vai ter vários resultados ao mesmo tempo. Entendeu a ideia? É a inteligência da ferramenta. É você selecionar qual é a sua área de alavanca. E assim, dependendo de uma atividade, você melhora várias outras. Então, de novo, eu falei do sono, né? Sono, talvez seja uma tarefa da sua área da saúde e disposição que impacte na inteligência emocional, que impacta nos relacionamentos. Olha que bacana. É aquela história, né? Numa tacada só, olha quantos pontos eu vou fazer. Com uma cacetada só, quantos coelhos eu vou pegar, né? Tatinho dos coelhos. Então, por isso que a ferramenta do coaching é interessante, porque a ferramenta, olha só, ela é estruturada, ela é completa e ela tem uma inteligência. Então, isso te ajuda a direcionar com mais expertise, de uma forma melhor, como que você vai planejar 2022. Então, fizemos a área de alavanca, né? Fizemos a pontuação. Aí, agora, tem a tabelinha pra gente colocar quais tarefas a gente vai fazer e a partir de quando. gente, esse é a partir de quando é data certa, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Eu vou começar a fazer um curso de gestão de tráfego dia 16 de dezembro. Então, colocar data pra começar. Não é colocar assim, março. Não, não é março. É dia 1, é dia 5, é dia 8. Então, você vai colocar a data e depois vocês vão organizar no modo mais pra frente a agenda conforme as prioridades que a gente foi marcando aqui nas ações. Então, as reflexões, as marcações que a gente precisava fazer eram essas. Vou repetir. Essas ferramentas eu passei no grupo Autoconhecimento pra Resultados. É um grupo meu de WhatsApp. O link tá aqui na bio do Instagram. É o segundo botão ali do link da bio. Então, se tem alguém aqui, não deu pra eu acompanhar todo mundo que entrou, mas se tem alguém aqui que ainda não tá no grupo ou ainda dá tempo de entrar, dá tempo de convidar outras pessoas pra receber essas ferramentas e fazer a ferramenta bonitinha, tá bom? Mas, igual eu falei, deu pra improvisar de papel e caneta, né? Mas, para visualizar a roda de uma maneira mais lúdica, é bacana fazer o desenho. Então, pra quem é bom de desenho consegue fazer a roda da vida, né? Mas, pra quem não é bom de desenho como eu, assim, a roda da vida é uma mão na roda. não é? Literalmente. Então, agora, pessoal, que a gente terminou as reflexões, eu vou abrir de novo para perguntas. Podem perguntar aí o que vocês quiserem, eu vou abrir para as perguntas. Já adiantando, o passo dois do nosso planejamento, que é transformando sonhos em objetivos, vai ser semana que vem, de novo, na quinta-feira, tá bom? Nesse mesmo horário. Então, já podem colocar aí na agenda que vai ser a segunda live. Então, cadê as perguntas? Ficou todo mundo de boa? Como é que estão as notas aí? Como é que foram os insights para vocês, gente? Qual a área da vida de vocês, vocês nunca tinham parado para pensar, assim, no momento do planejamento? Qual a área que ficava sempre de ladinho? Escreve aí para mim uma área que vocês não imaginavam, nunca pensaram, nunca colocaram nenhuma meta. Enfim, estava lá de stand-by, quem quer compartilhar aí comigo? Qual a área da vida que estava adormecida? Estava todo mundo de boa? Todo mundo pleno? Nota 9, nota 10 para tudo? Então, vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui, gente, deixa eu só passar para ver se eu não esqueci de nada, as ferramentas, perguntas, beleza. E, como eu falei, vou fazer o sorteio de um dos meus livros. Olha, que bacana, espiritualidade. Muito bem, Daniel, Alokaman, todas. Que bacana, então, ajudou bastante, né, fazer essa reflexão aqui. Então, gente, como eu falei, né, conforme combinado lá no início da live, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nosso tempo, parece até que eu fui cronometrada, né, deu oito horas agora, uma hora de live. Vou fazer o sorteio do meu primeiro livro, Liberte Seu Poder, é um livro muito bacana, o tema, o título do livro já é forte, né, Liberte Seu Poder, gente, em 2022, faça aquilo que te deixa feliz, faça aquilo que te deixa pleno, né, quanto mais feliz a gente é, conta um segredo pra vocês, quanto mais feliz a gente é, melhor a gente fica como mãe, como filha, como esposa, como amiga, como colaboradora, como empresária, a gente fica melhor em tudo, porque quem é frustrado, quem é triste, quem é magoado, como é que pode ser uma pessoa boa pras outras pessoas? então assim, ser pleno é obrigação da gente buscar, então o coaching, ele te ajuda no como, como ser pleno, então hoje foi o primeiro passo, então o primeiro passo pra você ser pleno, é você estar satisfeito com todas essas áreas da sua vida, então o livro, ele vai ser um complemento pra quem me acompanhou até agora, quero agradecer aí muito, no nosso grupo de WhatsApp, tem gente de vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo, eu fiquei muito feliz que eu convidei alguns amigos hoje que moram fora, e esses amigos convidaram outras pessoas, confiaram no meu trabalho, e vários que estão assistindo aqui hoje, eu acho que não me conheciam, a Patrícia Coaching me conhecia na vida pessoal, de outras maneiras, espero que vocês tenham gostado, valeu a pena gente? Coloquei pra mim, gostei, o Macy gostou, a Miriam, o Renato, obrigada, viu Renato, você e a Maíra são sempre parceiros, a Val, obrigada Val, então fiquei muito feliz, o grupo, são dois grupos hoje, hoje o grupo cresceu bastante, espero que ele cresça ainda mais, temos mais passos pela frente, e como eu vou gravar a live daqui a pouquinho, quem entrar depois, vai ter oportunidade de assistir a live quando quiser, não é? E pra quem perdeu também, hoje no grupo somos quase 200 pessoas, e até por conta do fuso horário, várias pessoas não assistiram, então vai ter oportunidade de assistir de novo, refletir de novo, e eu tenho certeza, gente, quem participar dos quatro módulos, vai sair assim, com um planejamento tão bacana, que vocês vão olhar pra ele e falar assim, nossa, eu estou orgulhoso de mim, de ter feito esse planejamento, e depois vai partir pra um próximo momento, que vai ser a execução, né? Obrigada, viu gente, pelas palavras, fiquei muito feliz, então, conforme combinado, eu vou encerrar aqui daqui a pouquinho, eu vou postar a live no grupo, e quem quiser concorrer, que eu vou fazer o sorteio lá pelo Instagram, agora somos 17 pessoas, vocês vão postar lá no comentário da live, algum insight que você gostou hoje na live, alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que te marcou, se foi uma frase, se foi algo que você pensou que você não tinha pensado antes, enfim, coloca lá pra mim algo que valeu a pena na live, fiquei uma hora aqui com a Patrícia, valeu a pena pra quê? Chegou atrasada, mas valeu, né Rubinha, queridinha, obrigada, viu? Vinícius, obrigada também, então, mais uma vez, gente, muito obrigada, eu desejo assim, que seja um início de um planejamento, mas de uma realização maravilhosa pra vocês em 2022, e continuo à disposição de vocês, quem quiser me chamar no direct, quem quiser me chamar no whatsapp, eu tô aqui, e contem comigo, e vou encerrar pra gente fazer o sorteio, viu? Fiquem com Deus, pra quem acredita em Deus, fiquem bem, todos, e espero vocês, em breve, semana que vem, todos comigo de novo, espero vocês ativos no grupo de whatsapp, e aqui no instagram, viu? brigadão, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, até breve, beijinho pra todos, viu? Amei! e aí, e aí,